Música Superior Tribunal de Justiça restabelece recuperação do Grupo Eber e afasta risco à concessionária do Rodoanel Mário Covas. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia determinado a votação, em 45 dias, de novos planos de recuperação das empresas do Grupo Eber, a qual pertence a SP Mar, uma das concessionárias que administra o Rodoanel Mário Covas, em São Paulo. A decisão do presidente do STJ levou em consideração as alterações promovidas pela nova Lei de Recuperação Judicial e Falência e o risco de violação da ordem e da economia públicas. O Grupo Eber entrou com pedido de recuperação em 2017. Os planos aprovados pela Assembleia Geral de Credores e homologados pelo juízo foram anulados pelo TJ de São Paulo. No ano passado, novos planos foram aprovados pela maioria dos credores, mas um deles, envolvendo nove sociedades, teve seus efeitos suspensos pela recente decisão do relator no TJ Paulista. Ao acolher o pedido de suspensão do Grupo, o ministro Humberto Martins destacou, entre outras coisas, que é evidente a possibilidade de danos graves a partir da decisão do TJ de São Paulo, pois o curto prazo eleva de forma dramática o risco de que todas as sociedades do grupo encerrem suas atividades em prejuízo do interesse público, social e econômico. Segundo o ministro, isso provavelmente afetaria também a situação da concessionária do Rodoanel de São Paulo, a despeito da apresentação de seu plano de recuperação em separado, pois ela tem como sócias controladoras as demais empresas do grupo. Com a decisão do STJ permanece válido, até o trânsito em julgado do processo de recuperação judicial, o plano consolidado do grupo aprovado pelos credores e homologado pelo juízo de primeiro grau. A SP Mar, que atua na administração dos trechos sul e leste do Rodoanel Mário Covas, sendo responsável pela gestão de 76% da via, apresentou um plano em separado.